O que a gente ganhou aqui, galera? Tapioca hoje. É hoje. Vamos ver como é que soleta o dono. Tá aí, pai. Você viu o que ele falou? Perguntei o que dera. O que ele falou? Eu sou o dono da empresa, cara. Que nome bonito, hein, velho. Eu vim trazer aqui, né? Eu vim trazer. Esse é nosso, né? Tempirinho. Churrasco. Esse tá pior aqui pra colocar na cesta, né? Esse tá pior aqui pra colocar na cesta aqui. Como é que pronuncia o nome da sua empresa? Oichi. Oichi. E veio de onde esse nome? Oichi é gostoso em japonês. E você é japonês? Não, um pouquinho. Eu sou mistiço, descendente. Você parece um personagem do pica-pau. Sabe quem ele parece? Sei, aquele do... O médico? Não, o médico. Não, ele parece uma... É, parece. Parece, parece. Até que é o robô, que ele faz o bagulho no robô. Mas e aí, tá bem? Graças a Deus, tranquilo. E conhece nós aí, sempre. Porra, já recebi mais de... Sempre mandando aí com a gente. Você acompanha o canal lá? Acompanho, acompanho. Legal, bacana. Aí, parece que num vídeo eu fui comprar no mercado só tapioca. Você viu lá? Foi isso mesmo. E entrou em contato com a gente. Porra, legal. E tem quanto tempo de empresa aí? A empresa tem 12 anos. 12 anos? 12 anos. Isso, mais ou menos isso. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Caralho, igualzinho. Mano, eu sou muito bom de personagem, cara. Legal, bacana. Mas... Fico feliz aí poder ajudar aí, cara. Eu que fico feliz. Isso aqui vai nas cestas agora, não. Aqui nós estamos fazendo a cesta. A tapioca pra galera aí, mano, fortalecendo. Aí, tá falando de poucas atitudes aí, de pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho não, né? Vem quantos quilos cada... Aqui tem 40 pacotes. Aqui vamos... Ainda é pacote quente? Aqui é 250, é o alto. Aí, ó. Que legal, cara. Pop pra caramba, velho. Poxa, satisfação, poder... Legal, cara. Pôr na cesta aí uma coisa independente. Obrigadão aí, mano, velho. Então, tapioca eu nunca vi em cesta não, não sei. Você pode estar falando errado, mas é difícil, galera, pôr, né? Difícil, difícil. E tá indo muito tapioca pro mundo fitness aí? Bastante, cara. Bastante, né? A galera tem consumido muito. Nunca pensou fazer um trabalho focado pro fitness assim? Fazer uma linha... Segura aqui, sei lá, quem sabe. Legal, é. Vamos nascer, quem sabe, nasça um projeto aí, nossa aí. Vamos ver, pô, satisfação total. Vamos ali, Anão, do Alanceste? Quara. Partiu. Cara, obrigado, hein. Tem Instagram aqui, né? Tem Instagram. Então, oishi é gostoso em japonês. Em japonês, é. Oishi. Oishi. Que aviso. Cadê o Instagram, rapaziada? Manda lá, rapaziada, o Instagramzinho lá, tamo junto. Vamos mandar um pra elas ali. Os caras o dia inteiro andam pro teto. Vai lá. O que que você fez no cabelo aí, Mano? Deixa eu ver. Quebrada venceu, tio? Caralho, cadê o Nicolas? Tá ali, ó. O que que você fez na cabeça aí, Lucas? Ô, Nicolas, ó, Lucas, ó. Um ET? Você ficou bonito? Gostou? Eu vou na mansão. Que? Eu vou na mansão. Você quer ir na mansão? É. Você quer ir mesmo? Pra quê? Eu quero, tu ver, eu quero, eu quero, eu quero. Ixi, Maria. Eu quero ir na mansão. Não usa chinelo não, Nicolas? Bossa não. Bossa não? Caralho, tem chinelo não? Ah, e tem chinelo. Olha o que o pessoal te mandou aqui, Nicolas. Pega você. Pipa do Renato. Pipa do Renato. Pipa do Renato. Então, galera, isso aqui chegou na minha caixa postal, ó. Olha, Nicolas. Ó. Pirulito. Ó, baranguete. Baranguete, mano. Vai vender isso mesmo. Que empreendedor nato, viado. Esse moleque é brabo, hein? Esse merece moral, ó. Tem que fazer o que ele for dele, né? Leva lá, menor. Não, isso aqui é da outra família, Nicolas. Leva lá. Aí, pipoca. Vai vender também, Nicolas? Aí, ó. Olha o pipoca. Eu posso, eu quero ir, você, você me leva na mansão. Na mansão? Daqui a pouco eu levo na mansão. Tá bom. Olha. Caralho, não usa tênis não, véi. Por que que seu pé é sujo, Nicolas? Hã? Pia. Vixe Maria, que pé sujo. Tem chulé? Vê se o anel, manda o anel cheirar pra ver se tem chulé. Também tem chulé. Deixa eu ver, viu, não. O que que é isso? Comida. Caramba, você... Mano, hoje em dia a molecada não sabe o que que é isso aí, não, véi. Espera, deixa ele... O Lucas não sabe? O tabu! Tá com oi, chulé. Dá um oi. Você não consegue não, Nicolas. Alô, Nicolas, eu vou com você. Oh! Oh, rapazão. Vai de novo, de novo. Consegue não? Oi? Quem amarrou lá em cima? Pode ir. Pelo menos aqui, a gente tem churrasco. Aí tava chovendo. E quem subiu? Como é que amarrou lá, Vento? Com a escada. Vai segurando por isso. Tá rindo, Nicolas? Cadê anda de bicicleta aí pra ver? Aqui é a velha da bicicleta ali. Você tem medo do anão, Nicolas? Não. Vai. 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 Vai sair tirando lá. Fala na prata. Não, não tem churrasco não, velho. Fimaria. Oh, o anão, Nicolas, tá correndo atrás de você. Aí, ó. Ai, cara, que encheu. Não sei se ele vai correr, não. O anão, Nicolas, vai te pegar, ó. Corre, corre. Cuida... Vai, cuidado. Nicolas, cuidado. Eu tô comprando uma mistura, galera. Pra um MC que saiu no Love Funk TV. Se você ainda não acompanha esse canal. É, mano. História top, mano. E ele tem o sonho de ser MC. A gente produziu a música dele. E a gente vai gravar um clipe pra ele, mano. Então, tamo comprando aí uma... Uma mistura. Uma salsicha do frango e carne moída. Porque quando eu abri a geladeira ontem, no dia da gravação, não tinha comida, velho. Então, tô levando uma cesta básica, um alimento e um abraço pra ele. E aí, menor, a música tá andando? Tá andando. Tá em progresso. Desacreditou de nós, né? Ah. Ah. Olha só o pedacinho da nova aí. Passei de magrela, elas não deu atenção. Um dia após o outro eu vou lançar meu torpedão. Deus abençoou e girou louco. Ela perguntou como que eu fiquei boizão. Ela perguntou como que eu fiquei boizão. E como você ficou boizão, pai? Através do funk, né? É, pai. Tá ligado? É isso aí. Cadê sua avó? Tá aí? Tá aí, dente aí. É no quintal. Cadê? Pega os bagulho dela ali, pai. Ajuda aí, menor. Pega ali pra velha. Ele tá aqui? Ali, ó. Os dois. Pegou os dois ali? Os dois, tá. Vamos ver a velha. Você tá bem. Você viu a música do seu filho? Do seu neto? Eu não vi ainda. Não viu não? Não mostrou não, né? Eu mostrei o tequinho pra ela no finalzinho. Tem luz aí não, pai? Então, tem que desligar ali pra poder sair dele. Vai levar um choque aí, pai. Cuidado, pai. Mas e aí? Tem que desligar lá pra... Pera aí. Pode ir! Não, tá bom, pô. Só queria ver aí se você... Você não mostrou a voz, não? Mostrei o teco pra ela. Ele mostrou. Mostrou? Mostrou. Curtiu? Eu curti. É isso aí, menor. Tamo junto aí. Galera, se você não viu, traz aí, ó. A mistura pra senhora aí, ó. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Os alimento aí. Tamo junto, pai. Rapaziada. É nóis? Vamos fixar esse vulgo aí. Qual que é o vulgo, meu? Minha Noda VU. Minha Noda VU, Vila União, é isso mesmo? Minha Noda VU, Vila União, é isso mesmo. Progresso pra família? Progresso pra família. É isso aí, pai. Em busca de uma casa nova. É isso aí, tamo junto. É um novo projeto de vida, pai. Que eu puder fazer aí, não posso fazer... A única coisa vai depender de você, né, pai? Desacreditadas as ideias. Aquele deck que você passou... Isso, aquele deck que você falou que o Fanto te salvou. Você viu o Magal, postou na história dele, pai? Você viu? Vi. Vocês viram, pai? Magal? Viu o Magal, né? E aí, Magal, vai brotar com o menor? Vai dar assistência? Brota, Magal. Vamos fazer a música junto. Tá aí, pai. Ah, tá. Moleque, toca, pai. Tamo junto. Jogou nos grupos já, pai? Já. Pausa aí, você vai dar direito autoral, menor. E aí, celular, pai? Dá pra produzir aí? Ah, dá, né? Dá pra gravar. Fez o Instagram já? Fiz o Instagram. Vocês apoiam ele, pai? Ah, lógico, pai. Caralho, viado. Aí, levar esses moleques pro clipe. Nós vamos gravar o clipe aqui na rua mesmo, cusão. É isso mesmo. Primeira parte que nós gravamos aqui. Tudo, pai. Tem que... É pra história, Vila União. Vai honrar a sua quebrada, tio. Os moleques vão ser minha inspiração. Aí, ó. Obrigado. Isso aí, os moleques só não sabem enfirar um pipa. Olha lá, ó. Leva lá pra sua live lá. Olha os caras. Vocês enfiram a pipa? Vou trazer uns pipa aí mais tarde, aí. Morou? Tamo junto. Tamo junto. Tá hora, pai. Meia-noite e dez. Nós tá como? Produzindo aí pro outro Love Funk TV. Projeto nosso aí. Vai, pai. Ai. O jeito outro aí, ó. Ai. Tamo aí na produção, câmera. Vamos pra cima. Em busca de um sonho. Em busca de um sonho. Em busca do shape. Em busca do shape, pai. Vamos de novo. Vai com mais confiança. Beleza? Vamos. Desculpa por todas minhas mancadas, se deixei a desejar. Prometo de ser diferente. Chegou minha vez de brilhar. Só Deus sabe o quanto eu já sofri. E tudo que a gente passou. Obrigado todas mães. Eu te amo. Olha. Aonde nós chegou Valeu a pena esperar Onde era a pena sonho Hoje podemos visitar Hoje eu não me confio O sistema quer cal... Na produção do funk, correria total, quase 3 horas da manhã Acabei de finalizar algumas cestas aqui E vou comprar algumas coisas que faltaram ali Porque ainda dá aquele valor que o menino fez a doação Que o Guga 4 fora Vamos comer do streamer, pai? Gugão Gugão FPS FPS E tem quanto lá de saldo? Tem quanto de saldo lá ainda? Mil reais Vamos lá? Bora Ok? Bora 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 Fiz uma coisa que eu não gostava, mas comecei a gostar É, pô Bonito você não é, mas Mano Você acha que eu trabalho muito, velho? Você conhece alguém que trabalha igual eu? Não Conhece alguém que trabalha igual eu? Não Sabe por que eu falo isso, mano? Porque eu acho que faz 3 dias que eu não tomo banho, velho Eu fui lembrar isso hoje, sabia? Sabe por quê? Porque 3 dias atrás eu fui tomar banho, mano Meu chuveiro queimou Só que aí eu não arrumei ele ainda, mano Então a hora que eu ia colocar a mão Ontem eu ia colocar a mão Aí eu tava muito cansado Eu acabei dormindo meio que Não deu pra dormir Não deu pra tomar banho E hoje Porra, eu tô cansado, mano 3 dias, velho Então, galera Eu tô no nível de trabalho que Tô 3 dias sem tomar banho, velho Como assim, mano? 3 e meia da manhã, galera Nós aqui comprando alimento pra fazer doação, velho Correria total Sabe? Eu não compro amanhã porque eu sei que amanhã não tenho tempo É o único horário que eu tenho Mercado 24 horas E... Pega o carrinho, Beto? Oi? Carrinho Vou ver no que dá isso aí Quanto deu, hein? Deu Então eu tô comprando só feijão hoje, galera Né? Isso aqui vai ser pago com o dinheiro do menino Eu comprei uns negócios pra mansão, manamba, também, ó Aqui é do Beto Olha, da Sayuri também Comprei 10 cadeiras pra deixar lá, ó Toda hora quebra, não sei o que que é lá, mano Comprei talher pra mansão também, ó O garfo e um queijinho pra mim Então 4 horas da manhã A gente não corre Não é uma maquininha não, filho Acabou seu dinheiro Não, não Acabou Acabou o dinheiro, ó Aí Passou? Pega a outra Não? Não Nossa, testa aí Vê se é maquininha, moça Testa no meu cartão pra ver Vamos ver se é maquininha Vamos ver se é maquininha Você não filmou minha senha, né? Não, mas a minha senha não mudou A parcela, moça, não, né? Será? Será que vai trincar? Ai, desculpa, seu Acabou o dinheiro Não Caraca, acaba de ir Não, da Sayuri aí Tá fazendo, Beto? Tô esperando tu fechar isso aqui Já fez uma caridade hoje, Beto? Hum? Já fez uma caridade hoje? Não Quer fazer uma? Vou lá Dá 50 reais pra aquele cara ali, ó E pergunta pra ele antes Fala assim É... Você acredita em Deus? Como é que tá a sua vida? Tá Opa, tudo bom? Você, você tá bem? Já faz uma doação pra você? Oi? Uma doação? Pergunta pra ele que tá a sua vida Você tá bem? Você acredita em Deus? Com a graça de Deus Obrigado Mas dá pra você ir alguma coisa? Não, no momento Eu tô na paz Tá bom E você? E você? Tá bem, mano É nóis É nóis É nóis O que que ele falou, pai? Hã? O que que ele falou? Ele falou que acredita sim Que tá tudo bem com ele Tá tudo bem com ele? Uhum Por essa hora, velho Quatro horas da manhã Como se sente ter feito a qualidade? Muito? Muito Então tá bom, pai Bora? Bora A gente tem que tudo agradecer Comer o queijinho Bora A hora que nós tá editando, galera Ó Deixa eu ver a hora Cinco horas da manhã Isso mesmo, mano? Cinco e vinte da manhã, galera Tamo na edição Tô no novo projeto aí Love Funk TV O canal totalmente aí Produzido pelo Toguro Correria Total Tamo em parceria com o Love Funk O Estrutura, né? Que tá fortalecendo a gente Onde o Toguro tá na busca dos MCs, mano Mano Esse menor aqui tem história, velho Foda pra caramba Saiu o vídeo lá completo, velho Então tamo produzindo, mano Já tamo com quarenta e cinco mil inscritos Se você ainda não é inscrito Fideriza lá Lá é um outro Toguro Lá é um Toguro empreendedor pelo Funk Eu vi que na musculação Já fizemos aí um trabalho excelente aí na BTV Achando pessoas E eu vi, mano Tem muito potencial pra eu ficar preso ali Só na musculação Vamos pro Funk? Então tamo trabalhando, mano Nossa, total Nem tomei banho Três dias sem tomar banho Pra fazer esse conteúdo pra vocês Correria total Vamos pra cima, mano Vamos pra cima Pra cima que É três dias por dia Eu já não consegui postar, ó Né? Então vamos pra cima Tamo junto O link da descrição do Love Funk TV Tá na descrição aí Tamo junto E aí